Fala pessoal, PG aqui para vocês, super novidade aqui no Espaço Pesca Vou mostrar para vocês a isquinha Pointer Lure Top Water Da Lizard Fish, com acabamento fantástico Vamos aqui na bancada para você dar uma olhada nessa isca Que ficou top demais, top demais, demais, demais a conta Bora aqui Pessoal, são cinco cores Deixa eu abrir para vocês darem uma olhada Vou pegar essa aqui primeiro Mas são cinco cores Vermelho com amarelo Transparente Verde, amarelo degradê com transparente na barriga E o popperzinho vermelho Todos os poppers da boca são vermelhos Rosinha, roxo na cabeça, transparente E essa outra aqui Eu vou mostrar no detalhe para vocês Primeiramente eu queria mostrar para vocês as características dessa isca Ela é uma isca Que ela tem aqui Sete centímetros Nove gramas Ela é uma isca É uma mescla, tá pessoal De meia água E também faz um pouquinho de popper É uma isca bem legal O popper dela é um popper bem suave Bem fraquinho Dá para você fazer uma chamadinha muito legal Só que é uma isca de meia água É quase uma subsuperfície, digamos assim Nada bem, rebola bem Agora eu vou mostrar para vocês as cores e os detalhes da isca Por dentro Tirar da caixinha aqui Fica mais fácil de vocês verem Acredito eu que vai ficar mais bacana para vocês visualizarem a isca E vale muito a pena Olha só Essa aqui é a cor 01 É a Yellow Pure Olha que acabamento bonito, pessoal Dá uma olhada Olha que acabamento bonito É uma isca Cabeça vermelha Popper de boca vermelha Transparente com amarelo É a famosa cor palhacinho, né? Essa cor é uma cor que funciona muito bem Já é consagrada esse tipo de cor, né? É uma isca muito bem feita Garateias são bem resistentes, tá? É um balanço legal Ela quer que nem me pegue aqui, ó E aí, isca danada Hehehe Isca danada de boa Vamos mostrar essa outra aqui, ó Essa outra cor que eu vou abrir para vocês aqui, ó Vou abrir com cuidado só para não estragar a caixinha Essa outra cor aqui Vamos lá Essa aqui é a cor 03, tá? A cor 03 Deixa eu tirar ela aqui Olha só Costas brancas Costas brancas, tá? Vem para o transparente E aí a barriga volta a ficar branquinha de novo Com um leve detalhe laranja aqui, né? E o Popper da boca é vermelho Olha que isca bacana Olha que isca legal O acabamento delas são muito bons, tá, pessoal? Todas elas têm a mesma medida E o mesmo peso, tá? 7,5 centímetros, né? E 9 gramas Peso de arremesso bom Vamos mostrar essa próxima aqui Vou mostrar essa próxima aqui Olha só Costas pretas, tá? Vem para o degradê verde E depois vai para o verdinha, amarelado, tá? Detalhezinho laranja aqui O olho vermelho E a boca vermelha É uma isca fantástica Você percebe o acabamento O primor de acabamento isca É o acabamento de isca importada, tá, pessoal? Muito bacana, né? Vamos para a próxima Vamos abrir essa aqui também São 5 cores disponíveis, tá, pessoal? São 5 cores disponíveis Olha o primor dessa cor Gostei demais dessa cor Ela vem do azul Para o meio preto arrochado, né? Do azul para o preto arrochado Transparente Com detalhe vermelho na cabeça Tá? Vermelho meio rosa, né? A rosa degradê para o vermelho Ela vem do rosa Para a boquinha vermelha, né? E o transparente embaixo Ela ficou muito bonita Eu gostei demais dessa cor aqui Gostei demais dessa cor Muito bonita, né? Bem, bem, bem bonita E para a última A última cor aqui Para mostrar para vocês Olha só Cabeça preta Um degradê para o rosa choque, né? Digamos assim Olha que primor de acabamento, ó Transparente Com detalhezinho amarelo aqui E a boquinha vermelha Olha que isca Vou rodar ela aqui, ó Olha que isca Que primor de acabamento, né, pessoal? Não, enxou aqui no cabelo Olha só, ó Olha isso Ficou top demais, né? Ficou top demais Gostaram, né, pessoal? Isca top, pessoal Isca top Ela é uma isca de meia água Que faz um popper bem suave Dá para fazer uma chamadinha fantástica Uma isca muito boa Você vai conseguir pescar com ela Tanto em temporadas quentes, né? Primavera, verão Tanto também quanto no inverno Que não é uma isca grande E como ela espalha bastante água Faz bastante barulho É bem bacana E eu vou trazer o vídeo completão dela para vocês Para vocês verem Espero que vocês tenham gostado do vídeo O link dessa isca está aqui na descrição do vídeo Você pode dar uma olhada nas cores Mais detalhes Inclusive adquirir essa isca aí Para vocês Vocês vão gostar demais Não deixe de dar aquele joinha para a gente Se não é inscrito no canal Se inscreva-se Ou da sinetinha Valeu, pessoal Um abraço Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma